Samaya, há uma semana a discussão era se ia subir 0,5 ou 0,25. Hoje a discussão é se vai subir 0,25 ou não vai subir. Exatamente. E aí o ponto é o seguinte, se não subir a taxa de juros, não corre o risco de lá na frente dar um repique na inflação, e os efeitos inflacionários serem piores do que eventuais problemas de crédito, e aí ter uma alta ainda mais forte da taxa de juros e a gente ficar nesse ciclo recessivo por mais tempo. De certa forma a gente já está nesse ciclo, desde o começo de 2022, a gente viu o Fed falar, vou fazer um aperto monetário, a bolsa começou a cair. Aí ele reduziu um pouco e toda vez a gente viu vários repiques, repiques de bear market dentro da bolsa caindo, vários repiques durante 2022, 3, 4, onde ele falava, vou baixar. Aí ele baixava menos do que previsto, o mercado subia muito. Aí ele tinha que voltar a falar, pessoal, vocês não entenderam, eu preciso baixar a taxa de juros e controlar a inflação. E aí ele subia de novo os juros e voltava a cair a bolsa. E qualquer mínima notícia positiva que ele dava de menor velocidade nesse aperto monetário, o mercado voltava a subir. E acho que agora não vai ser diferente, a gente vai ficar preso um pouco nessa dinâmica um bom tempo. O mercado já tinha precificado agora que não, ele vai ter que subir muito os juros, talvez até mais do que 5,25. Deu problema e agora essa curva já se ajustou de novo para baixo. E a gente está nessa dúvida que você colocou, sobe 0,25, não sobe nada. E acho que a resposta, está todo mundo olhando justamente para isso. É a resposta de um bilhão de reais, acho que ninguém sabe falar com precisão. Mas é muito importante a mensagem que ele vai passar. Se ele aumentar muito pouco, o mercado pode entender. Bom, então agora o Fed já salvou os pequenos e grandes bancos, o juros não vai subir e acaba entrando num rally de alta que vai ter que obrigar o Banco Central a voltar de novo lá na frente e falar, vocês não entenderam, a inflação não caiu, o mercado americano de trabalho continua muito forte. Então, a gente precisa, desemprego, infelizmente, é a matéria-prima para a economia crescer. Se a gente viu em 2008, a gente tinha um alto desemprego e quando você baixou os juros, as pessoas começam a ser empregadas e a gente entrou num ciclo de crescimento muito grande. Mas ele tinha juros para baixar e tinha pessoas para empregar. A gente está numa situação agora que ele tem pouca margem de manobra para conseguir estimular a economia, ele não pode mais sair imprimindo tanto dinheiro porque a relação dívida-PIB dos países desenvolvidos já estão num nível extremamente alto. Então, se ele começar a subir muito mais os juros, ele vai ter que pagar juros sobre um valor agora muito maior. Então, ele está com pouca margem de manobra para subir juros, ele não pode imprimir porque senão ele aumenta essa dívida sobre o PIB sem um crescimento contratado. E se os Estados Unidos subiu juros de 4 para 5, quanto que Portugal, Espanha, Grécia e Itália, que estão numa situação muito mais difícil, não teriam que pagar para manter o dinheiro na Europa e se manterem solventes. Se Itália levar o juros para 8, não dá. Então, tem um limite para cima, tem um limite para baixo por causa do endividamento. A gente não tem mais pessoas desempregadas para a gente conseguir fazer com que a economia cresça por mais um ciclo longo de 8, 10 anos, que nem a gente viu de 2008 a 2018. E por causa disso, a gente está naquele cenário onde podem ter euforias de curto prazo, sempre pode acontecer. Agora, não vemos um cenário muito claro de crescimento consistente pelos próximos 8, 10 anos, que compense o risco de você estar exposto muito fortemente nesse tipo de ativo. E aí Obrigado.